Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Então, grande parte das pessoas não tem, não levam sintomas pra fase adulta, tá? Mais da metade leva. Mais da metade leva pra fase adulta. Mas algumas pessoas não levam sintomas pra fase adulta e algumas levam de forma muito mais leve. A grande maioria tem os sintomas muito mais leves na fase adulta. Mas tem uma outra questão que pega, né? Principalmente atualmente, que a gente tem um conhecimento acerca disso e com bons tratamentos, não só medicamentosos, né? De forma orgânica, você consegue estabilizar muito do quadro. Em alguns casos, assim, você vive normalmente sem a medicação, tá? Não tô falando que a medicação não é importante. Tem casos que é super necessário. A medicação pra TDAH é super bem estudada. Então, os efeitos colaterais são, tipo, assim, não preocupem. É super seguro, tá? E muito bem recomendada pra casos que foram avaliados e que foram prescritos. Mas, em alguns casos, de formas orgânicas, você consegue lidar com TDAH e com sintomas, que é o meu caso. Faz anos que eu não tomo medicação nenhuma e tá indo tudo muito bem. Mas é isso que o Yuri falou também. A gente precisa ter esse esforço de fazer, de conseguir, de pôr regras, né? De colocar essa energia de, vou usar aqui a analogia do estimulante, mas de se estimular, sabe? Acho que isso é muito importante. É, buscando também até aquela questão de, nada acontece sozinho, né? Se você também não buscar, primeiro, autoconhecimento. Eu acho autoconhecimento muito importante nesse ponto, porque quando você entende o que acontece na sua mente, fica mais fácil, primeiro, você se entender, você não pensa besteira do tipo assim, ah, eu sou burro. Não, você não é burro. Você tem uma certa dificuldade em entrar em ação, com as soluções executivas, talvez com a memória de trabalho. E aí, como a Tami falou também, alguns desses sintomas, eles vão se suavizando também na fase adulta, né? De qualquer forma, é aquilo. Se você é adulta, provavelmente adulta, né? Tá mandando aqui. Vai ter sempre TDAH? Sim, TDAH, se chegou até a fase adulta, ela vai até o final da vida. Agora você tem formas de você poder conduzir. Existe uma melhora no quadro também, por exemplo, se você muda o teu ambiente. Então, você arruma um emprego que você tá, ou não precisa nem mudar de emprego, mas no seu emprego mesmo, você tá numa área que você não tá dando certo, né? E aí você, pô, eu acho que eu sou melhor naquela e outro setor, né? Ou seja, tem formas que você se adapta melhor, né, Tami? Você vai atrás. Muito assim, né? Você estar num relacionamento saudável, você estar num ambiente saudável, você cuidar da sua rotina, dos seus hábitos, alimentação, exercício, tudo isso. Parece bobo, né? A pessoa fala assim, nossa, fui na neuropsicóloga pra ela falar que eu preciso fazer exercício e comer bem. O pior é que não tem como eu fugir disso, sabe? Porque é muito importante. E, por exemplo, ah, o trabalho, eu sei. Não é todo mundo que consegue trabalhar num negócio que ama, a verdade. Mas você exercer de uma forma que você goste mais, que te dê mais prazer. Porque o TDAH e o prazer estão ali, né? Então, assim, de verdade, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu amo o que eu faço. Ah, aí, ó. Eu sou apaixonada. Coisa que, no direito, quando eu trabalhava, eu trabalhava lá no Ministério Público. Eu lembro até hoje. As pessoas faziam lá, as petições e tal, e eu fazia aquilo, enrolava. Enrolava até o último instante. É questão da procrastinação, né? Que a gente sabe o que acontece. E eu me achava muito ruim. Porque a gente tem essa questão de comparar com o outro. Mas eu tava fazendo um negócio que eu não gostava. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, o que que acontece? A gente precisa do dobro de energia do que se a gente estivesse fazendo uma coisa que a gente gosta. Então, a energia é muito maior, assim. Mental e, às vezes, até física. Você fica estafado, né? Estafado. Era horrível. Por exemplo, fazer relatório, assim. Fazer coisa repetitiva pra TDAH. Meu Deus do céu. Não tem sofrimento maior. E aí, você fica ali. Não, mas aqui eu tô seguro. O emprego vale, refeição, sei lá. Cara, mas a custa de quê? Porque você vai sofrer. Você não vai performar como o neurotípico que tá lá fazendo de boa. Porque você tem dificuldade, cara. Você é desorganizado. Então, você tá próximo daquilo que você mais ama fazer. E, obviamente, né? Ninguém pode escolher exatamente onde vai trabalhar. Mas, ok. Você tá naquele lugar ali. Muda a forma como você executa. Muda a área também. Você tem que se virar, né? E aí, ela até mandou uma... A gente tá falando aqui da Daniela. A Daniela mandou até um comentáriozinho aqui. Estou até hoje trabalhando em retirar meus medos. Criados na infância. Então, é isso. Então, a Daniela... Ó, ela tem 38 anos e luto todos os dias pra me estimular. Faço o cronograma, mas nem sempre cumpro. Mas tento. Muito obrigado. Ela mandou aqui. É isso aí. É isso. E, de verdade, assim... Feito é melhor que perfeito. Sabe? Então, o negócio é o seguinte. Às vezes, a gente tem uma mania pra mudar hábito que não funciona. É assim. Eu nunca fiz academia. Daí, eu me matriculo e falo. Eu vou todo dia, sete dias por semana, duas horas por dia. Gente... É a fórmula do fracasso, né? É a fórmula do fracasso. Você não vai fazer isso. Então, é melhor você fazer assim. Ó, vou caminhar na frente de casa, no meu bairro, 30 minutos, duas vezes por semana. Fez. Manteve. Porque hábito é constância, né? Se não tem constância, não é hábito. Então, fez 30 minutos por dia, duas vezes por semana. Ah, nossa, tô fazendo já um mês. Bacana. Vamos aumentar pra três? Nossa, tô fazendo. Bacana. Ó, agora eu já tô fazendo 30 minutos, três vezes por semana. Vamos ver se eu matriculo na academia? Ah! Então, é outra coisa, né? A gente precisa subir um degrau, assim. Eu demorei muito pra chegar a essa conclusão. Que hoje a neurociência embasa, né? Porque que isso acontece, etc. Mas assim, hábito é constância. E pra gente criar constância, a gente tem que fazer com que aquilo seja parte do nosso dia. A melhor regra pra você criar hábito e tirar um hábito que é ruim, por exemplo, é você facilitar aquele hábito que você quer inserir e dificultar aquele hábito que você quer tirar. Então, por exemplo, sei lá, eu assisto TV demais. Então, desinstalo o Netflix, para de pagar. Ou então, tira a TV do quarto. Tira a TV do quarto, põe o tênis lá do lado com a roupinha, já pra você deixar pronto. Então, facilita aqueles hábitos que você quer inserir. Vai com calma, assim, né? A gente não é Ferrari. Sai de zero a 300 por hora. Não. Então, assim, 10 por hora é o nosso 100 por hora, sabe? Então, 10% que você fizer já é o nosso 100%. Depois você vai subindo. É, o processo é esse, né? Isso é autoconhecimento também. E o que ela falou funciona pra grande maioria das pessoas e é isso mesmo. A gente é muito afobado de querer mudar a nossa vida na segunda-feira, né? Então, no domingo você tá tomando cerveja e chocolate. Na segunda você vai comer só salada e virar uma pessoa fitness, não é assim? Porque na terça você já tá comendo de novo. Não mantém. Não mantém, gente. Ó, é gradual. É gradual. Isso é neurociência, vocês têm que entender. Tchau.